Isso é o fato que eu invento, aí você vai usar um DVD que não leva a ganhar não, porque não é maldito, não é mal violenciado, é a mesma coisa. Fizeram aqui um vídeo no stand. Olá, bom dia. Está tudo muito bonito. Nunca se fez uma coisa dessas aqui. Pois não, é verdade. Obrigado.